E aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Edu, e hoje eu vou trazer pra vocês as notas do patch E essa nota do patch é exclusivamente uma nota do patch muito feliz, cara, muito feliz Veio as atualizações das classes, veio alguns eventos e mano, não posso deixar de dizer que a minha DKzinha tá voltando E eu tô muito feliz, cara É isso, bora pro vídeo Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês share o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações pra não perder nada Se você puder compartilhar o vídeo, eu agradeço demais e, cara, vamos pro vídeo, mano Caralho, eu tô muito, muito feliz, velho A DKzinha, rapaziada Vamos pros eventos aí, a primeira coisa é o Dia Internacional do Leite Leite, quente Dia 26 até o dia 8 do 6 vai tá rolando esse evento aqui Basicamente você vai ter aí as fazendas que você pode extrair o leite Fazenda de Gado Flash, fazenda Agrícola Bain, Whale, Rancho de Calda Pedra, Fazenda de Grana, Terras das Agrícolas Todas elas aí vão consumir 10 de energia quando você interagir com a vaquinha E, dependendo da sua preeficiência, antes você tirava uma determinada quantidade de leite, né Agora você vai ganhar muito mais leite Aproximadamente você ganharia 45 leites aí, acima do Mestre 1 Agora você vai ganhar de 40 a 80 Então isso aí já é uma bonificaçãozinha a mais, beleza, durante o evento E também vai ter um desafio no dia 1 do 6, tá O dia inteiro, eu acho que é isso mesmo É isso mesmo, o dia inteiro do dia 1 do 6 Vocês vão ter aí pra concluir o desafio é necessário apenas conectar no jogo E a recompensa é um palheiro nutritivo Esse palheiro nutritivo aqui, ele dá, você vai plantar a vaca, literalmente, ele dá mais leite ainda, tá Basicamente é isso aí Show de boleta Então dia internacional do Leite Quinter Outra coisa é a aparição confirmada do Nover Nover sangrento, pra quem não sabe, veio o traje aí do Nover Eu já tinha avisado pra vocês no dia anterior, né, ontem Já fiz o vídeo de spoiler, todo mundo já sabia Também vai ter um petzinho do Nover, beleza Então ó, tá aqui os horários da aparição do Nover Bonitinho E a aparição do Nover sangrento, tá Do dia 26 do 5 até o dia 8 do 6 A aparição do Nover sangrento é confirmada todos os dias aí que tiver Nover Show de bola, façam porque vale a pena Independente se você for fazer o traje ou não Desafio de tempo de jogo, tá Dia 27 do 5 até o dia 9 do 6 Vocês vão receber as recompensas diárias aí O selo de ponto, que você depois troca por caixa de chacatu 30 minutos logados no jogo, vocês vão ganhando Caixa de medicamento, pergaminho de obtenção E mais um selo de ponto em 120 minutos Nos finais de semana, vocês também tem essas recompensas Só que a diferença é que no fim aqui Você ganha o selo dourado de ponto 2 2, desse selinho E o pergaminho de vocação no cerco só uniu em vez do pergaminho de obtenção E uma porção misteriosa em vez da caixa de medicamento de alta qualidade Show de boleta Caixa de luxuosa de chacatu pra vocês aí que vão trocar 10 selos dourados de ponto E é isso aí Na loja de pérolas veio o novo traje do Rachachim O Rachachim recebeu esse trajezão aí Parece o Assassin's Creed, muito top Teve algumas promoções Pacote triplo, enfim Pacote de mascote de maio Também tá rolando Um pacotezinho bonitinho Pacote de desconto do pacote econômico 90 dias aí 581 pérolas Quem quiser Alguns descontos no cupom de expansão de armazém da Ilha de Ilha Quem for permuteiro aí Eu faço pelas casas de lá mesmo Não tenho muito problema com isso Dia de aprimoramento Dia de aprimoramento 2 E um traje da Cavaleira das Trevas Novo Heled E esse conjunto de traje Perseguidor Sombrio E também é um traje muito massa É um traje novo aí 400 pérolas, tá? Também tem alguns pacotes aí Starter Premium Econômico Item obrigatório de aventureira Alguns pacotes que eles estão dando dentro do jogo E também alguns pacotes de cupom de novo aventureiro Pra vocês ganharem descontos Enfim Beleza? Essa foi a loja de pérola Na parte de conteúdo Tem aí o traje novo do Nover Beleza? Esse é o traje bonitinho Então pra você fazer o traje novo Você vai ter que trocar o chifre E a asa rasgada Que são basicamente aí As duas partes do set E o Olhos do Deserto Sangrento Que é o que você vai utilizar pra fazer o upgrade Desses itens aqui Sim, você precisa fazer o upgrade Então você vai pegar esse aqui Vai trocar pelo elmo E pela armadura Você vai encantar o elmo E a armadura até o pen Você vai receber aí O Olhos Sangrento Que você faz com o boss Você vai pegar ele Vai juntar com a pedra negra Vai dar essa pedra negra sangrenta Ele é 100% de chance Usou Ele sobe o nível Beleza? Usou a pedra Ele sobe o nível Então você vai fazer isso Até o pen As duas partes Com as duas partes pen Você vai pegar o cristal De cartene Que você vai comprar Por 500kk Perdão 500kk Então vão precisar de 30 Você vai fazer o elmo Com 30 você faz a armadura Então tem que ter as duas partes pen Esse cristal de cartene E a energia do novo É condensada Então aí vai Vai girar uns 30b mais ou menos Aí pra você fazer o set todo Então é carinho Não é um roleplay pra todo mundo Tá aí o traje feminino Muito lindo Muito lindo Não tem nem o que dizer Muito lindo mesmo E também os aventureiros Que receberam um novo traje Específico para a sua classe Poderão receber um presente especial Visitando o cliente Da montanha do inverno Na capital de Valência Então quem fizer o traje Vocês vão ganhar O Novermoon O mascote tier 4 É o mesmo tipo Do jovem dragão vermelho Ou seja Ele é do tipo especial Beleza? Então tá aí bonitinho Ele será obtido Quando vocês fizerem É um pacote É um mascote de nível 4 Tier 4 Então top demais Ele dá XP de combate Como talento E detectar a aventura Heroshio como especialidade O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Do Noverzinho Pequeno Nover Muito bacana Se eu pegasse Eu ia juntar ele Eu tenho mais um dragãozinho Ia ficar mais um dragãozinho Aí eu comprava uns dragões De cash mesmo Da loja de pérolas E fazer só Só dragão Ou T4 Ia ser bem legal Nas classes rapaziada Viu? Vários ajustes PVP PVE das classes Eu vou estar deixando Aqui na descrição Todos O patch Pra vocês darem uma olhada Em todas as atualizações Eu vou passar rapidinho Aqui pra vocês verem Mas eu não vou comentar Muito sobre Porque eu não tenho Um conhecimento Sobre todas as classes Então Vou dizer algumas Que eu escutei Falar sobre Se foi buff Se foi buff Ou nerf Parece que o guerreiro Foi buff A caçadora Também tomou buffs Inclusive Teve uma alteração De mecânica Quem quiser Pode pausar o vídeo Também pra dar uma lida Se dá pra fazer isso Tranquilamente Então tá aí a caçadora Tomou esse Esse buffzinho Você faz uma skill Antes Uma flash de iracerante Depois a vocação Da terra Parece que Dá mais hits Show de bola Feiticeira também Tomou buffs Tanto sucessão Quanto despertar Dela Tomaram buffs Perzercão Também tomou buff Beleza Sucessão Despertar Tomadorazinha Tomou alguns buffs Comente PV Despertar A bruxinha Tomou um nerf Junto com o mago Tá na super armadura Lá da Do meteoro Beleza Tá aí Vou despertar Despertar deles Tomou buff Provavelmente os magos vão Agora passar Pro despertar Então despertar Aí aqui a Valkyria Valkyria azada aí Secessão Despertar Parece que a Valkyria Tomou nerf Não entendi muito bem Mas parece que é nerf No PVP E buff PVE Cozinha Tomou buff PV aqui na sucessão Despertar aqui Eu não sei se é só PVP Ou os dois Parece que é buff também Na maewa Buffs Na verdade é ajustes É só um multiplicador Aqui na sucessão Teve alguns buffs aqui Vou despertar Que foi algumas correções Os buffs também Tomou algum buff aqui Alguns skills O ninja foi um livro A sucessão tomou alguns buffs Mas a despertar Irmão Despertar foi outro nível Outro nível total Saiu um livro Fantesco Então acho que o ninja Vai ficar bem mais interessante Agora despertar A kunuzinha também Recebeu algumas alterações Vai despertar Eu não sei se a kuno vai ficar Tão boa no grind Porque a kuno é bem ruim no grind Mesmo com força Grande strike É o terror de muitos aí Sucessão em despertar dele aí Tomou algumas alterações Claro que é buff O buff na mystica aqui Meu irmão Nossa O buff dela foi muito grande Rapaziada Sucessão tomou muito 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 buff 30% no aumento aqui É coisa demais no pvp Despertar também tomou bastante buff Se quiser dar uma olhadinha Cavaleira das trevas Finalmente A DK foi buffada Rapaziada Melhoraram principalmente Os gaps dela Ela tinha muito gap Entre as skills O gap Pra quem não sabe É quando você Executa uma skill E antes a skill Era pra ser iframe Durante a duração dela Só que o iframe Ou não pega no começo Ou no fim Ou ela deixa de ser iframe No meio Então acabava que ela não executava A skill de forma correta Tem várias brechas Dentro da skill Dentro da execução da skill Então isso aí Acabava atrapalhando muito ela No pvp Porque acabava caindo Necessariamente E teria que ficar fazendo Vários cancels E ainda sim Teria a chance de cair Mas Agora com a atualização Parece que melhorou bastante O dano Tá legal Eu dei uma testada Com um brother meu Contra o Zer Que tá bem Bem interessante mesmo Até deu uma assustada Tá bem interessante Despertar aí Hoje na stream Eu vou dar uma testada Mais aprofundada Na DK Pra ver se eu Realmente vou voltar Pra minha DKzinha A do arqueiro aí Foi alguns buffs Pvp Tanto pvp quanto pve Na lan Recebeu buffs Tanto sucessão Quanto despertar também E também Um aumento na área Do que lá Pra ela agrar Um pouco mais longe A Shai Teve algumas mudanças Tanto pvp Quanto pve também Você vai dar uma olhadinha E joga de Shai Aí a Shai Guarda a sucessão E despertar Tomaram buffs O Rasha Shin Ele tomou um nerf No E Tá O E dele Agora tem uma Animação Tá Então isso aí Vai fazer alguns Alguns Rasha Shin Suki Saírem Tá Mas Na despertar Overall É Não tem nenhuma alteração É só buff E vai ficar bem mais forte Mas essa Parada aqui Do ataque seco Da sucessão Foram incluídas Uma nova animação Isso aqui Prejudica bastante A sucessão Então provavelmente Vocês vão ver Bem menos Rasha Shin Nova Tanto a sucessão Quanto a despertar Tomando buffs Vai ficar bem forte Chegou a terceira Raban Do Seiji Tá rapaziada Terceira Raban Do Seiji Teve aí A sua adição Do nível 58 Emissão do vazio E colapso do vazio Uma é guarda frontal E a outra é super armor Vai dar um pouquinho Mais de dano A super armor Dá mais dano E a guarda frontal Dá menos Mas é basicamente É isso Uma recupera HP E a outra recupera mana Também foi adicionado A função no estábulo Que agora você pode Ver o que é que tem Equipado dentro do cavalo Qual traje equipado No cavalo E também O inventário do cavalo E isso se estende Também pra carroça Rapaziada Então vocês podem ver O que é que tem Dentro da carroça Então muita gente Utiliza a carroça Pra evitar comprar Inventário Então agora Você consegue ver Dentro da carroça O que é uma parada Muito bacana O resto foi alterações Simples Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa o seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra não perder nada Me sigam nas redes sociais Que tá aparecendo aqui embaixo Valeu Falou Até a próxima E vejo vocês nas lives E vejo vocês